Boa tarde do mundo, boa tarde da Angola, sejam todos bem-vindos ao grande programa de Entretendimento. Hoje vamos ter uns convidados muito especiais e com tema muito pertinente. Por isso, não percam esta edição de hoje. Fala um pouco com água ao seu lado porque tu vais precisar. O tema de hoje é pressão social. Já conviveu com alguém com essa situação? Se sim, não saia dali. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.